Depois que a minha rosa do deserto florar e ele cair, todos esses botões, o que eu faço? Eu poldo, troco de substrato, troco de vaso, o que eu faço? Eu recebi essa pergunta aqui nos comentários e eu vou responder para vocês, gente. Eu não tenho só essa, olha a quantidade de flor que tem ali e eu vou ensinar aqui para você. Vou responder para o vídeo que pode ser a dúvida de mais seguidor. Gente, o seguinte é isso, eu tenho essa rosinha aqui, quando ela aparece a floração todinha geral aqui, que fica assim, sem flor, sem nada, o que eu faço? Eu venho aqui no vaso, dou uma cavucadinha assim, mas bem pouca, gente, com uma colherzinha aqui devagarzinho, mexendo aqui um pouco, que às vezes você vai regando, regando, com o passar do tempo, esse substrato vai endurecendo. Eu mexo aqui um pouco, mas bem pouco, para não ofender a raiz, e venho, faço uma adubação e rega bastante água na minha rosa, que isso vai estimular ela a ficar hidratada e começar outra floração novamente. E outra dica também, depois que ela deu os botões, eu também não podo não. Eu deixo desse jeito aqui, que como ela já tem muito gai aqui, esses gai vai dar muito botão, como está aqui. Então gostou aí do vídeo, compartilhe e me segue aí para mais dicas aqui do perfil.